Como pegar o máximo de lucro em uma criptomoeda em um position, um trade. Mas antes, presta atenção aqui rapidinho. Entra para o meu grupo VIP de WhatsApp se você quer entender tudo sobre esse mercado de Bitcoin. Porque toda quarta-feira eu dou uma mentoria gratuita por lá. Então você não perde nada, clica aqui e entra para o grupo VIP de grátis. Então vamos lá, aqui na minha tela no Trading View, vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Uma dica para você pegar o máximo de lucro em um position trade. Position trade é aquela posição que você compra a criptomoeda para médio prazo. Isso aqui serve até mesmo para você que compra criptoativos, uma criptomoeda para hold, para longuíssimo prazo. É interessante você entender isso aqui para você pegar o máximo de lucro possível da criptomoeda. Vamos lá então para você entender. Beleza, eu estou aqui na Solana, tá vendo? Aqui da Solana. E é o seguinte, aqui na Solana você pode ver que a Solana está fazendo aqui, topos ascendente aqui, rompeu. Tá vendo aí? Rompeu e está fazendo topos ascendentes a Solana, certo? Então vamos fazer aqui para você entender. Suponhamos que você comprou a Solana aqui nessa região aqui. Suponhamos que você fez essa compra nessa região. Aqui nesse fundinho aqui, para longo prazo você abriu um position trade aí e deixou. E o que acontece agora? Como pegar o máximo de lucro? Nesse caso aqui, é só fazer o básico. Presta atenção para você ver. Enquanto a criptomoeda, aqui no tempo de 4 horas, estiver fazendo topos ascendentes, ela precisa fazer topos ascendentes, ou seja, esse topo maior do que esse e esse maior do que esse, tá? Enquanto ela está fazendo essa movimentação, você continua no ativo, certo? Então vamos lá. Se essa criptomoeda, se o último topo dela é esse, você toma como referência esse topo aqui de baixo. Então essa criptomoeda, ela não pode perder esse topo aqui, porque se ela descer, perder esse fundo, perdão, aí você tem que sair do ativo, certo? Mas enquanto ela não perder esse fundo, você vai olhar tanto no 4 horas quanto no 1 hora, você continua no ativo, beleza? Nesse caso aqui, se ela foi para o próximo, no caso aqui da Solana, ela rompeu aqui, certo? E ela fez esse fundo aqui, ó. Ela fez esse fundo aqui, beleza? Então show de bola. Só que ela rompeu, e agora eu tomo como referência esse fundo. Aí ela voltou e está querendo romper novamente. Eu tomo como referência esse fundo. Veja que ela quase perdeu esse fundo. Se ela perde esse fundo, o cara que comprou lá nos 100, lá nos 102, teria que realizar lucro aqui no 120, se ela perde. Então, ele ganharia supostamente essa lucratividade aqui, dos 102 até, ganharia aí, ó, 20%. Tá bom, né? Então, se perde esse fundo, isso demora, tá? Se você olhar no diário, isso demora dias para acontecer, então dá tempo de você fazer. Então, se ela perde esse fundo, mas não seria só perder o fundo, não. Ela teria que, um exemplo, vir aqui, né, no caso, perder o fundo e retestar. Quando ela retestasse aqui, ó, sem força para subir, aí você saía da operação. E também, se ela perdeu o fundo aqui com uma certa quantidade de força, você sairia da operação aqui, certo? Mas e se ela perdesse esse fundo aqui e ficasse por aqui e voltasse a subir? Aí você tomaria posição novamente. Então, dessa forma, você pega o máximo da criptomoeda. Não tem como pegar tudo, evidentemente, mas aí você vai pegar o máximo da criptomoeda. Para não acontecer com você, tipo como aconteceu aqui, ó. Olha só, tá vendo? Na mesma Sol, na mesma criptomoeda Solana, suponhamos que o cara comprou aqui para um Hold, um Swing Trade, ou um Position Trade, certo? Então, ele fez essa compra aqui e está comprado, beleza. O mercado subiu aqui, né? Daí o mercado veio aqui até aqui, voltou em quase 50% e continuou subindo. Fez um fundo aqui e veio até a média de 200, se eu me engano, ali. E depois, o mercado descambou, certo? Ou seja, o cara que entrou aqui, ele deixou de colocar no bolso exatamente 36% de lucratividade. Sendo que ele podia colocar esse lucro no bolso e depois, quando o mercado estivesse favorável, ele entrava novamente, entendeu? Então, nesse caso aqui, se ele estivesse usando essa estratégia que eu falei para você, o que teria acontecido? Ele teria abrido posição aqui nessa região, certo? O mercado subiu. Olha só, aqui, ó. Veja que o mercado não perdeu o fundo. Está vendo aqui? Não perdeu ainda. Nesse caso aqui, o mercado perdeu o fundo. Suponhamos que ele teria... É... Que ele teria aqui saído dessa posição. Então, ele teria lucrado... Quando o mercado perdesse o fundo, ele teria lucrado 10% aqui, certo? Beleza. Só que o mercado voltou para cima com força aqui. Então, ele tomava posição aqui novamente. Ou esperava mais, ou tomava posição novamente na própria criptomoeda. Então, ela veio aqui, subiu, veio e perdeu o fundo. Aqui, ele saiu, né? Novamente, porque a moeda veio e ele não teria perdido nada. Nesse caso aqui, ele teria esperado, esperado, né? Se ele não quisesse fazer só short, né? Aqui, ele teria esperado, junto com os indicadores. Aí, já com esses 10% no bolso, ele iria recomprar aqui novamente, ó. Cruzamento de média, indicador mostrante, é assunto total. Ele iria recomprar. E pronto, aguarda, ó. Topos maiores, topo maior, topo maior. Aqui, rompeu, mas não confirmou. Continua, continua. Ó, vendo? Até agora. Então, ele teria pegado aqueles 10%, teoricamente, e estava no ativo até agora. Fechou? Então, essa dica aí é pra você entender que, mesmo hold, mesmo position, você tem que colocar o lucro no bolso, porque senão é arriscado a moeda subir demais, e devolver tudo. Então, você fazendo essa jogada aqui, nesse exemplo, o cara teria lucrado 60% daqueles 10 lá a mais, e ele ainda estava no ativo até agora. Fechou? Então, quando o mercado perde essa estrutura, quando o mercado perde essa estrutura, ó, ó, tá subindo, né? Subindo, ele vem, perde essa estrutura, retesta com um fundo menor do que o outro pra descer, aí você tem que sair do trade, aí você tem que realizar o lucro de que você comprou aqui embaixo. Entendeu? Qualquer coisa, dúvida dos comentários, não esqueça de deixar o like, ativar as notificações pra quem tá no YouTube, e a gente se vê. Valeu, tchau!